Música O que nós vamos falar? Você vai me apresentar? Com vocês! Chico Abelha! Chico Abelha! Bom pessoal, é o seguinte, eu pedi para a Adriana sentar aqui comigo para a gente conversar um pouquinho do porquê que eu resolvi me tornar um youtuber. Quando eu comecei a fazer vídeos, eu não tinha ideia de onde eu ia colocar, eu simplesmente queria mostrar para as pessoas alguma coisa interessante que eu tinha descoberto. E as coisas que eu acho interessantes são as coisas que o povo faz, faz espontaneamente porque está celebrando, porque está curtindo, porque está adorando a Deus, porque está agradecendo. E são essas coisas que me levaram a começar a filmar. E eu descobri o YouTube como sendo um lugar onde eu ia ser visto, um lugar onde eu ia poder colocar aquele trabalho e poder ser visto. Num determinado momento, eu descobri que o YouTube pagava para as pessoas fazerem aquilo desde que a gente deixasse colocar anúncios comerciais. Isso foi há mais de 10 anos, foi há 11, 12 anos atrás. E assim, que eu comecei a monetizar o canal, que a gente fala, quando a gente deixa botar propaganda, deve ter sido há uns 6 anos, mais ou menos. No começo eram centavos, que eu falei, bom, vamos deixar, daqui a um ano vai dar 100 dólares, alguma coisa assim. E eu tinha outra fonte de renda porque eu trabalhava no Museu do Folclore. Aí os vídeos foram se acumulando, os inscritos, vocês foram aumentando a quantidade, e eu comecei a poder viver somente do canal. E aí eu dou um conselho para quem quer ser YouTuber, né? Eu não planejei ser YouTuber. As coisas aconteceram para mim. E eu atribuo isso ao fato de eu ter ido atrás daquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu gosto. Eu não me traí. Eu não fui arrumar um emprego seguro, eu não fui fazer alguma coisa que traía a minha essência, traía o meu prazer. Eu fui fazer porque eu gostava, e aos poucos aquilo foi tomando vulto, e foi sendo a atividade principal. E hoje, quem já está no canal há algum tempo, sabe que foi uma trajetória grande e suada. E hoje eu estou fazendo vídeos um pouco mais do que cultura popular, né? Acabou sendo os vídeos do olhar do Chico Abeira sobre o mundo. Porque eu não sou só cultura popular, eu não gosto só de uma coisa. Eu sou aquela pessoa que gosta de abrir sempre. E os meus vídeos têm essa característica. Além de eles serem informativos e entretenimento, eu tenho essa coisa em mim de querer passar para vocês alguma coisa que, de alguma maneira, sirva para melhorar a vida de vocês. sirva para lembrar que você pode fazer mais coisas do que você imagina que pode. E esse talvez seja o meu objetivo secreto lá, né? Que está lá atrás, escondido em todos os vídeos. Que é assim, mostrar o belo da vida e lembrar que a gente pode ser mais do que a gente é. E esse ser mais não depende muito de escola, de curso, mas depende mais da nossa vontade de se abrir para receber a informação que está disponível aí. Ainda mais com a internet hoje, com o YouTube e todos os meios que a gente tem de chegar na informação. É muito simples. Uma vez que você descobriu aquilo que você gosta, que você entrou em contato com aquilo que te dá prazer, vá em frente, porque as portas vão se abrir. Mas é importante não se trair. Tá, gente? Então, eu pensei, antes de fazer esse vídeo, eu vou dar umas informações como a pessoa pode se tornar um YouTuber, né? E basicamente é isso. A primeira delas, encontre aquilo que você gosta de fazer e não se traia. Vá sempre em busca daquilo que te deixa feliz, que te dá prazer, que você não olha o relógio virando ali, você não mede o tempo, porque você quer fazer mais. Aquilo é o que talvez seja a sua missão na vida, talvez seja aquilo que você nasceu pra fazer. Tá bom, gente? E talvez não seja ser YouTuber, né? Porque hoje em dia, todo mundo quer ser YouTuber. Por quê? Porque é dinheiro fácil. Qualquer um pode botar um vídeo no celular aí, se acha o máximo e coloca. Mas, pô, você tem que estabelecer uma conexão com aquelas pessoas. Você tem que, de alguma maneira, intuir o que as pessoas querem receber. E aí você se coloca na pessoa lá, naquela pessoa que está assistindo. Porque, provavelmente, você vai encontrar o seu nicho, você vai encontrar o seu público. Porque você é a medida daquilo que o público também, o público quer. E falando em público, eu estou falando, pensei que a gente ia conversar mais, mas não está sendo, né? Não, eu queria falar uma coisa. Fala alguma coisa, né? Eu quero falar assim, você está falando do seu trabalho como YouTuber, mas eu quero dizer, algumas pessoas não têm muita noção, que você não é apenas o YouTuber. O Chico faz um grande trabalho, porque as pessoas, às vezes, não têm noção. Ele é o YouTuber. Ele faz a música, ele filma. Mas o Chico faz um grande trabalho artístico, que não é qualquer pessoa que faz. Não é só querer fazer, tem que saber fazer. Que é montar todo um trabalho de vídeo, juntar todo esse material que é filmado, e fazer isso virar uma obra gostosa, de assistir bonita, de assistir, de ouvir. Então, isso é importante. Tem que ser gostoso, porque senão a pessoa vai mudar. Tem tanta opção hoje em dia, que se o cara ficou 10 segundos entediado, ele vai passar para o próximo. E se você não sabe fazer, você vai ter que pagar, e pagar caro para alguém fazer. Então, esse trabalho é remunerado, é muito bem remunerado. O Chico tem todos esses dons, porque o Chico é um grande artista. Antes de trabalhar com vídeo, ele também trabalhava com a fotografia, ele faz fotos maravilhosas, ele trabalha com a escrita, ele faz textos e contos maravilhosos. E quando ela fala trabalhar, não é trabalhar porque eu tinha um emprego com isso, entendeu, gente? Trabalhava porque eu ocupava meu tempo com isso, porque isso me dá prazer. Eu quero realizar para passar para o outro, para ser visto. É, é isso. Então, ele exercita todos esses dons, ele tem esses dons e ele exercita há muito tempo. Então, ele é youtuber também, mas ele junta com isso todo um trabalho. Então, todo mundo pode ser todo, mas olha, especificamente no caso do Chico, ele tem todo um trabalho de rua de buscar, de garimpar. De observar o tempo inteiro aonde que pode ter um material interessante. De ir longe. Isso tem um gasto também grande, né? De transporte e tudo. Tem um gasto de energia, né? Um gasto físico e econômico. E depois de tudo isso, todo esse material recolhido, que às vezes são horas e horas, às vezes dias de material recolhido, montar tudo isso é um grande quebra-cabeça, para que isso fique perfeito, enxuto, bonito. Então, as pessoas falam, ah, mas esse cara só filma. Que trabalho que ele tem? Gente, vocês não têm noção. É muito trabalho. É um trabalho artístico muito grande. Pois é, e não é um trabalho só de você sentar lá e ficar no computador e montar. Existe um trabalho interior que eu tenho que fazer comigo, que é me disponibilizar para aquilo acontecer. E assim, é uma coisa de eu estar presente naquilo que eu estou fazendo e eu ter uma grande tesão de que aquilo seja uma coisa maravilhosa para que vocês tenham um deleite de assistir. Na hora que vocês estão assistindo, vocês curtam aquela coisa. E falam assim, puxa vida, mas só isso acabou. E às vezes é um vídeo de uma hora, né? Então a gente tem que segurar aquela peteca ali, mas aquilo eu faço. Na verdade, eu curto fazer isso aí, né? Mas você tem que estar disponível para fazer aquilo ali. Às vezes eu gasto um dia inteiro fazendo um vídeo que é de 20 minutos, né? Porque eu sei que aquela é a melhor forma que eu posso dar para vocês curtirem. Quando eu falo de trabalho interior, é assim, sossegar os pensamentos de todas as outras coisas que estão aí, sabe? É cobrança de um, é cobrança de esposa, é compromisso, é conta que não está paga, é não sei o quê, o caco está quebrado. Isso tudo tem que desaparecer para eu ficar disponível para aquilo virar uma coisa bonita e gostosa de ser assistida. Quando às vezes o Chico fala, não é que seja uma cobrança de esposa, não é, mas é uma sensação assim, é saudade, é ausência, né? É querer estar junto. Porque o trabalho do Chico, vocês veem lá o vídeo prontinho, ah, a gente assiste uma hora, esse é o trabalho do Chico. Não! Ele trabalha por dia, em média, umas 20 horas por dia, ou 18 horas por dia, às vezes ele dorme, acorda de madrugada, eu olho para o lado, ele não está ali, ele voltou para ver se está tudo certo, se está fazendo isso ou aquilo, se está dando upload, ou se está fazendo isso no vídeo, se deu certo ou aquilo, ou porque teve uma nova ideia. Então, é muito, muito, muito grande o tempo que ele está no trabalho. É a minha disponibilidade para o trabalho. É bem pequeno, então ele vai falar, amor, vamos viajar, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Aí ele fala, vem comigo para o trabalho, eu não quero estar com você no trabalho, eu quero um tempo só para nós dois. Como a gente teve agora que a gente foi para a Bahia, e a gente pôde, tudo bem, ele trabalhou também, mas a gente teve mais tempo para a gente, né? Então, é disso que ele fala, eu sinto a ausência, mas é saudade, eu compreendo super bem, e sou a número um, a zerinha de carteirinha ali, de fã do trabalho do meu marido, sou mesmo. Então, gente, por que eu quis fazer esse vídeo hoje? Na verdade, eu já estou com essa vontade faz um certo tempo, porque eu estou percebendo que o canal está crescendo muito, e eu não estou dando conta de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a comunicação com vocês. Então, talvez hoje eu esteja inaugurando uma nova maneira de conversar com vocês. Eu não gostava da ideia de fazer vídeos assim, dessa maneira, mas talvez eu vou ter que optar por isso, porque eu não consigo mais responder todos os comentários, todos os e-mails, todos os apps que vocês me mandam. E eu acho que é importante eu fazer isso. Se eu pudesse, eu faria. Porque é assim que eu sinto aquilo que vocês estão pedindo, e mais que isso, tem muitas pessoas que entram em contato comigo para sugerir novos entrevistados, e para me dar ideias, e para fazer críticas também, que são muito legais. Às vezes, as pessoas acham ruim que botam defeito nos meus vídeos, como eu tremo muito, eu dou muito papite, não sei o que, mas eu acho importante escutar isso, porque eu tenho que levar tudo isso em conta quando eu estou produzindo um vídeo, quando eu estou filmando, quando eu estou tendo ideias, entendeu? Então, talvez eu esteja inaugurando essa nova etapa. Eu poderia, talvez, me transformar em uma empresa, sabe? Contratar um, dois, três pessoas, um vai ficar respondendo e-mail, o outro vai me achar gente para entrevistar, o outro vai editar junto comigo, o outro vai fazer isso e aquilo. Mas, por enquanto, eu não estou sentindo que é o momento. eu gosto dessa coisa de fazer tudo, né? Inclusive, para entrevistar, muitas vezes, eu prefiro estar sozinho. As pessoas querem ir lá comigo. Já recebi pedidos de várias pessoas que querem estar comigo na hora da entrevista. Mas, na hora da entrevista, eu me sinto um operário, gente, sabe? Eu estou fazendo dez coisas ao mesmo tempo. Eu estou ali segurando a câmera, vendo se está boa a luz, tenho que prestar atenção no que a coisa, a pessoa está falando, eu tenho que ver se eu não estou caindo num buraco, porque eu ando de trás para frente, de frente para trás. Eu tenho que estar ligado se não tem um barulho que está sendo mais alto do que a voz da pessoa. Então, tudo isso aí me demanda uma energia, uma presença ali, que se eu tiver que cuidar de mais um que está ali, que os convidados, vamos dizer, que seriam alguns de vocês, isso já me estressa, né? E aí a pessoa vai querer fazer pergunta também, sabe? E aí eu estou perdido, né? A Adriana, muitas vezes, eu já dei dura nela, ela ficou pé da vida comigo, porque eu dei dura, porque eu via que ia cortar o fluxo de alguma coisa importante que estava acontecendo. Mas eu gosto da presença dela, porque ela tem umas entradas muito legais, e a presença feminina e um outro olhar ali, que também está junto da gente, é legal, porque às vezes leva para um caminho que a gente nem estava esperando, talvez seja muito controlador, não sei, já que eu não quero dividir o trabalho, né? Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar, e esse é o jeito do Chico trabalhar, e não importa se ele é controlador, ou se ele é, não interessa. É, aquilo tem que estar funcionando para o passado. É o trabalho dele, e no trabalho da gente a gente tem que ser feliz, e ele está sendo feliz no trabalho dele, e é isso que é importante, ele tem que se realizar nesse trabalho. então é a forma dele trabalhar, e ele é feliz assim. É, mas eu estou percebendo que nesse momento eu vou ter que fazer escolhas, né? É porque, justamente, ser feliz, eu já não estou tendo mais a energia de responder os comentários, porque as pessoas perguntam as mesmas coisas, então eu tenho que dar as mesmas respostas. Então eu, talvez agora chegou o momento. Eu acho que é uma boa solução, porque você está falando com as pessoas, você sabe mais ou menos o que elas estão perguntando, porque se tivesse que ter uma segunda pessoa, uma terceira pessoa para responder, primeiro que ia ser de mentira, porque não ia ser você respondendo. É, eu ia dizer que é outra pessoa, eu não ia falar que sou eu. A gente já tentou fazer isso, uma vez, deu meus comentários e responder. Primeiro, que não deu certo pelo seguinte, primeiro, que eu lia e eu não queria colocar o que eu pensava, então eu tinha que perguntar para ele o que ele pensava, então já não dava certo. Segundo, que quando eu tinha que ler todos os comentários, todos, e muitas vezes eu lia gente descendo o pau e falando abobrinhas sobre mim. E ela fica quieta. E aí, aí, cara, é muito desagradável, sabe? Porque a gente, cada um está na sua casa, só que lavo roupa, passo roupa, cuido das minhas coisas, cuido do marido, cuido do pai, e tem que ouvir gente falando aquelas coisinhas, sabe? Que não dá. não mereço isso, não preciso passar por isso, então também não quero, não quero. Legal. E aí, essa talvez seja a melhor solução, de vez em quando o Chico vem... É, não sei o quanto, com qual frequência, talvez seja duas vezes a semana, três, Ou não, porque tudo que é compromisso, gente, o Chico não combina com compromisso. Ah, sim, então sempre que eu sentir vontade eu vou falar com vocês. Isso. E tudo que vira obrigação, por exemplo, quando começa assim, quando é que vai sair o vídeo de tal pessoa? Já saiu, vai postar hoje? Vai postar não, como que fala? Vai postar hoje, o vídeo de tal pessoa, do senhorzinho, de não sei quem, papá, é uma pressão, e isso, pra gente que é que nem o Chico, que é um pássaro livre, isso incomoda, porque ele é livre, o trabalho dele é exatamente porque ele é livre, porque ele não quer trabalhar pra ninguém, que ele não quer ser empregado de ninguém, ele é independente, ele trabalha pro prazer, ele acha uma coisa linda, ele vai fazer e vai mostrar pra vocês, e é isso que é a beleza do trabalho dele. Justamente, outro dia, uma pessoa veio me falar, se já não veio algum anunciante me procurar, alguma televisão, aí eu falo assim, olha, graças a Deus que não veio ninguém me procurar. Por que eu falo graças a Deus? porque olha, vai ser difícil recusar uma oferta grande, né? Assim, eu vou ter que falar assim, Chico, não cai em tentação, porque você justamente vai perder a sua liberdade, a sua independência. E vai sofrer. Pois é, cara, e aí eu vou ter que fazer menos do meu jeito e mais do jeito do outro, isso aí eu ainda não aprendi, entendeu? Não vai dar certo, jamais. Não vale a pena você querer ganhar muito mais dinheiro e você ser infeliz, ficar assim, ah, não posso fazer isso porque o patrocinador não quer, não posso fazer aquilo que o patrocinador não quer. Então, isso é terrível, gente. Não vale. Felicidade, não tem preço. Não, não tem preço. Não tem. A gente vive com menos e vive com prazer. E assim, o meu limite eu já cheguei, eu já estou conseguindo pagar tudo que eu preciso, que é para comer, para dormir, para morar, para me deslocar de carro e para trocar o equipamento e fazer algumas viagens de vez em quando, né? E, no caso da Alexandrina, que é uma parceira, eu remunero a Alexandrina e o Valdomiro, né? Mas isso aí, nós já vamos começar a ficar mais específico agora. Vamos falar então da Alexandrina? Vamos. Já tem os outros assuntos, já acabaram? Ah, não, antes de... Ah, se a gente lembrar, a gente vai falando, a gente vai limitar na caixinha. É, não tem roteiro, a gente não gosta de roteiro. Não tem nada escrito aqui para a gente ler, viu, gente? Está tudo no ar que aparece. Deixa eu só falar, a gente está em São José dos Cantos, a gente está no nosso quarto. Então, era esse o assunto que eu ia falar agora. É. Ah, você já falou? Então, justamente, eu ia falar assim, eu sou um youtuber, eu moro na roça, mas por que eu estou aqui na cidade hoje fazendo vídeo nesse momento? Eu queria fazer esse vídeo na roça, gente. e por que é muito tempo que eu não vou para a roça também junto com o meu marido? Vamos explicar isso agora. Eu amo meu marido, eu adoro estar junto com o meu marido, mas a gente está vivendo uma fase da vida que graças a Deus a gente ainda tem os nossos pais, quer dizer, alguns, né? O Chico tem a mamãe, eu tenho o meu pai, a minha madraça. Só, olha para a gente, a gente já tem a certa idade, imagina os nossos pais, eles estão velhinhos. É tudo mais de 80. de cabelo branco, branco, né? Então a gente tem que dar um... Essa semana, por exemplo, eu tive que ficar três, quatro dias com a minha mãe. A Adriana também está dando uma assistência para o pai dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos seres humanos, gente, a gente não é um artista que tem uma mega produção por trás. Nós somos pessoas comuns que resolveram compartilhar aquilo que a gente acha que a gente tem de bom e que vale a pena ser compartilhado. Então, eu vou no banheiro de manhã, eu tenho dor de dente, eu brigo com a minha esposa, eu brigo... Fica de bem! De bem, mais de bem do que de mal. E eu brigo, eu fico nervoso no trânsito, sabe? Eu me estresso, eu tenho que pagar contas, eu tenho que preencher formulário, isso demanda tempo. E quando eu estou sozinho na roça, eu faço minha comida, eu lavo minha roupa, eu arrumo a casa e ainda faço os vídeos, e ainda faço a horta. Então vocês vejam que tempo que sobra pra eu me comunicar com vocês, pra eu fazer os vídeos, é uma parte da minha vida, entendeu, gente? Então, assim, essas cobranças que vocês fazem, fica impossível eu responder todos os comentários e todos os zaps que vocês me mandam. E tem uma grande parte, mesmo quando o Chico está lá na roça e eu aqui, ou ao contrário, tem uma grande parte do dia que a gente se comunica, às vezes, por mensagem ou telefone, porque como a gente é muito amigo, um dá muita força pro outro. Então se eu estou correndo aqui com meu pai, ou algum problema com meu pai, ou o Chico agora conviveu uma situação com a mãe dele, a gente se ajuda, a gente dá força um pro outro. Então tem que ter esses momentos pra gente se fortalecer. E algumas pessoas sabem que eu converso. Às vezes eu tenho uma conversa que dura 10, 15 minutos com alguns de vocês. E 10, 15 minutos é um tempão pra mim, porque eu estou o dia inteiro fazendo coisas. Então, assim, vocês se sintam privilegiados quem consegue conversar comigo por 10 minutos. Outra coisa, nós somos pessoas que fazemos nosso próprio alimento. A gente não é tipo vou comer fora que é rapidinho. Não compra pronto, não. A gente faz o nosso próprio alimento. Então a gente também passa tempo com isso. Limpamos a nossa própria casa, seja lá na rua só aqui. A gente é que faz tudo. Bom, gente, então agora essa foi a parte importante. Agora vamos pros alunos específicos que talvez a gente siga com isso ao longo do tempo, né? O Seu Tion Vais. Quem não sabe, a família do Seu Tion Vais pediu pra não filmar mais com ele porque quer preservar a... Segurança. A privacidade. Por causa da privacidade dele. Não sei se é segurança. Eu não sei. Eles eram preocupados com a segurança, com a privacidade. Começou aí muita gente procurá-lo, chegar de repente na casa e tudo. E eles ficaram meio preocupados, se sentem meio invadidos e pediram pra tirar. Então, e vocês assim, se você... A gente entende que vocês têm vontade de estar com as pessoas que vocês admiram, né? Mas pensem duas, três, quatro vezes antes porque às vezes essas pessoas que a gente admira, elas têm a vida que elas têm porque justamente elas estão ali fazendo o trabalho delas em silêncio, tranquila, pacato. O Seu Tion Vais tem 84 anos, tem uma rotina, né? E assim, se começa aí muita gente, talvez balance justamente aquilo que a gente admira nele, sabe? Que é o trabalho dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, sabe? Disponível e que é incapaz de dizer não. E justamente por isso que quando chega a gente lá bagunça um pouco a vida dele. Ele nunca reclamou pra mim, mas a família dele me pediu e eu acho que é justo a gente respeitar, né gente? Outras pessoas que me pedem filmes com Barrinha, Dona Joana, não sei o que, na medida do possível a gente volta, né? Pra essas pessoas porque a gente cria uma relação com elas. Mas não é sempre que a gente tem o tempo. E eu, à medida que os anos vão passando, eu vejo que eu tenho menos tempo pra fazer as coisas inesperadas, as coisas que vão surgindo. E eu acho que tem um anseio, um anseio nosso de sempre ir pro novo. Isso. A gente tem um desejo de ir pro novo, de conhecer coisas novas, de ir pra lugares novos. Então as pessoas admiram aquilo que já filmamos, o Chico já filmou e tudo já passou, mas a gente tem um desejo de vida cigana, de cada hora estar num lugar, de conhecer mais coisas, de mostrar mais coisas, sempre mais coisas. Porque tem muita coisa linda no mundo, a gente sente, a gente pressente que tem muito ainda pra ser mostrado. Então se a gente ficar voltando, né amor, pro passado, a gente não consegue conhecer o futuro. Mais ou menos isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente volta na casa de uma pessoa, eu não vou simplesmente chegar, oi, tal, tal, tomo o DVD aqui, não sei o que e tal. A gente faz um social, a gente fica ali, a gente conversa sobre as coisas e é um tempo que isso demanda, né? E nem a primeira vez que você chega na casa de uma pessoa é de um jeito, ela te recebe de um jeito, tem aquele deslumbramento da primeira vez. A segunda vez já não é aquela coisa. E talvez a história já foi contada no primeiro vídeo, já foi passada a informação. As outras vezes é mais a vontade de vocês de querer saber mais da vida daquelas pessoas, né? E aí, o que eu falo? Algumas pessoas, eu já falei, gente, vão vocês, peguem o celular e vai entrevistar o povo. Façam isso que eu estou fazendo. Mesmo essas pessoas, gente, vocês não precisam viver só através do Chico. Vivam, né? Se vocês conhecerem alguém, Sejam aquilo que vocês admiram. Dona Joana de São Luís do Paraitinga, que mulher linda e que é artista, ela faz coisas maravilhosas. Então, se planeje, vão um dia para São Luís do Paraitinga, vão ficar lá hospedados, vão tentar encontrar Dona Joana. Ou as outras pessoas que tem lá. Ou Barrinha. O Barrinha estava até fazendo uma pousada a última vez que a gente foi. Barrinha é uma pessoa encantadora. E ele adora receber. Ah, não. Ele é um artista, ele adora aplausos, adora que a gente fique escutando os caos dele, vocês iam amar conhecer. Mas, vivam isso, né? Vamos lá. Pois é, mas tem uma outra coisa que é assim, quando a gente admira alguma coisa, é porque a gente de alguma maneira também tem aquilo dentro da gente, né? Então, se você viver aquilo que você admira, talvez você não precise da pessoa, de estar em contato com a pessoa porque você já é aquilo, né? Então, você gosta do seu Titeão Vaz? Então, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa transparente, né? E aí você já vai estar sendo e não precisa dele para estar junto dele, né? Pode parecer uma brincadeirinha, uma bobeirinha, mas isso que eu estou falando tem um fundo de verdade, né? É uma coisa importante. É quando a gente se apaixona é desse jeito, né? E depois a gente vai vendo com o tempo e descobrindo outras coisas. Você falou uma coisa muito legal, tipo assim, a alegria da Alexandrina. Então, eu vou ser a Alexandrina para os meus vizinhos. Seja a Alexandrina, gente. Eu vou andar sorrindo e gargalhando e bem-humorada para os meus vizinhos. Que maravilha. Eu vou ser o carinho do seu Titeão Vaz, a doçura dele com a minha família, a amorosidade. Ó, é uma coisa linda. Bem lembrado, da Alexandrina. Sejamos alegres, gente. Sejamos positivos diante dos desafios da vida. Porque é isso que ela vem lembrar. Por que tanta gente gosta dela? Porque ela é essa guerrilha, né? É isso aí. Ela tem uma energia jovem. Ela tem uma energia jovem de querer um novo também, né? De querer começar. Sempre começar de novo. Isso. Então, isso eu falo para as pessoas porque volta e meia, quase todo dia, tem gente que fala Puxa vida, eu estava deprimido, eu estava deprimida. Estou vendo o canal, vejo a Alexandrina e tal, tal, tal. Então, não precisem mais do celular e do YouTube, gente. comecem a dar risada, comecem a ter aquela espontaneidade, aquela alegria de viver que, pô, nem vai precisar ver mais os vídeos de Chico Abelha, né? Nossa, estou falando contra mim mesmo. Mas olha, é verdade. A gente quer mais é que todo mundo seja feliz, né? Eu quero mais é isso mesmo. E o universo cuida de todo mundo e cuida da gente também, que aconteça melhor para todo mundo. É isso aí. Outra coisa que as pessoas sempre questionam, sempre perguntam, o canal é do Chico ou é da Alexandrina? Vou falar disso agora. Então, quer falar? Pode falar. Então, o canal é o Chico Abelha. É. E eu, num determinado momento, eu já percebi que a Alexandrina tinha que ter o canal dela. Hoje, Alexandrina e Valdomiro já podem ter um canal deles. Mas para ter esse canal precisa ter alguém que cuide, gente. E até hoje fui eu essa pessoa a fazer essa parte. Eu já propus, já falei em comentários, falo aqui de novo, tem alguém que quer fazer, tem alguém que quer tomar a frente? Agora, precisa ter uma química boa com eles, precisa ter uma empatia, precisa dar certo ali. Tem que ter uma série de coisas, mas quando o Chico fala tem alguém que quer fazer, isso é sério. Eu estou falando. Tem alguém que realmente tenha condições e está disposto amorosamente, amorosamente, honestamente. A fazer essa parceria? Porque olha... Não é econômico, gente, não é comercial, porque se for, não vai dar, você já avisa que não vai dar certo. É amorosamente, porque tem que filmar, tem que ter toda a coisa do vídeo, né? Tem que curtir, tá com eles. Peraí, amor, tem que filmar, tem que editar, toda essa coisa que a gente falou, artística, tem que ser feita. Mas também, tem que abrir o canal do YouTube e tem que administrar esse canal, né? A questão de receber o dinheiro, quando vier, tem toda uma questão administrativa aí. Trabalho de inscrição. E isso tem que ser feito. Para o Chico, isso está ficando pesado. Está pesado, gente. Ele realmente está fazendo por amor. Se a Alexandrina tivesse que pagar para alguém fazer o que ele faz, ia ficar muito caro. Ia ficar muito caro. Então tem que ser alguém que venha para fazer como ele faz. Porque gosta. Porque gosta, faz amorosamente e ela recebe a parte do lucro dela. Porque ele tem todo um canal. Ele tem um monte de vídeos. Então ela recebe proporcional aos vídeos dela. Tem o trabalho dele e dela nos vídeos dela. Então ela recebe a parte proporcional a ela. Entenderam? Então ele quer realmente muito alguém que faça isso. Todo esse trabalho. Não é qualquer pessoa. Tem que ter um dom artístico? Tem que ter. Tem que ter uma cabeça boa administrativa? Tem que ter. Mas tem que ter muito. Um coração enorme e uma honestidade imensa para cuidar muito bem da lei do Valdomiro. Muito bem. Porque a gente, aonde a gente estiver desvinculado dele, nós vamos estar de olho. Aonde a gente estiver. Porque cria da gente é cria da gente. Que nem filho. Aonde a gente estiver a gente vai estar de olho. Sabe? A gente às vezes fica torcendo. Poxa, será que algum programa, alguém vai descobrir, vai cuidar deles? É, mas ela já recusou oferta de televisão. Porque ela falou assim, se o Chico não for, eu não vou e não sei o que. Eu achei muito bonito do lado dela, porque ela percebe, ela sabe, ela é inteligente. Ela sabe que... É que o Chico é que puxa as coisas. A parceria é que é o sucesso. É. Não é nem ela, nem eu. É... Mas pode surgir uma outra parceria, gente. Pode surgir uma outra parceria. E aí eu sei, eu sei que no momento certo isso vai acontecer. Mas a gente está falando, porque pode ser que a pessoa fique sabendo através desse nosso pedido. Mas no momento certo vai acontecer. E eu acho que, bom, o último pedido que eu quero fazer para você... Pedido de justificação... Não, não sei se é pedido. Agora não sei. Nem sei que vai sair ainda do que eu vou falar. Seguinte, gente. Eu não posso ficar mandando recado para a Alexandrina. Se vocês quiserem falar com a Alexandrina, liguem para o número dela. Eu vou colocar o número dela no próximo... Que mudou. Mudou, no próximo. Eu vou colocar o vídeo... O novo número dela vai estar aqui embaixo. Se vocês quiserem falar com a Alexandrina, conversem com ela diretamente, porque não dá para eu mandar abraço, não dá para eu falar para ela como faz receita, não dá para eu perguntar coisas para ela, porque na hora que a gente se encontra é uma correria e outras coisas estão acontecendo. Não dá para lembrar. É muita coisa. E a Alexandrina é uma roda-viva e eu sou uma roda-viva ao contrário. Então, é tudo assim na hora que a gente se encontra. Para eu lembrar de alguma coisa, só depois na hora que eu estou no carro indo embora da casa dela. Então, querem falar com ela. É amigo quando se encontra. Quando encontra, quer contar as coisas, contar as novidades, ainda tem as coisas do filme. Não, vai lembrar, gente. Não lembra. Então, gente, não peça mais para mim. Olha, eu simplesmente, até agora eu respondia, mas agora não está dando nem mais para responder. Certo? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Mas eu quero falar de uma coisa. Eu quero dizer para vocês que tudo isso que o Chico está vindo falar é por imenso carinho e imenso respeito a todos vocês. Porque o Chico fica muito chateado de não dar conta de estar falando com todos vocês e respondendo. Ele gostaria de poder, mas não dá mesmo. Não está dando mais. Ele foi até onde deu. Então, por respeito a vocês e por carinho, esse vídeo agora explicando, justificando e os próximos que ele for fazendo à medida que for possível, ele vai respondendo uma coisa ou outra e tirando dúvidas de vocês. É isso aí. Você falou de carinho e até eu fiquei emocionada porque realmente a gente estabelece uma relação que eu não sei quem são todos vocês, mas eu sei que vocês me acolhem e eu quero acolher vocês também. Tem pessoas que mandam recados que ele chora, gente. Que chora, que se emociona. Tem crianças que convidam para ir, para entrevistar. É muito amor que a gente recebe aqui. Então, o desejo do Chico era de poder retribuir um por um. Talvez a gente vai inaugurar esse novo jeito dessa troca pode começar a ser dessa maneira agora. Porque a linguagem de hoje é o vídeo, né? É. Quer falar mais alguma coisa? Não. Quer tocar alguma coisa? Musiquinha, não. Para finalizar? Eu vou pegar para amassar. Espera só um pouquinho. Ela vai tocar. Ela vai tocar. Como eu estou muito envolvida com o meu pai, eu vou cantar uma música que me lembra do meu pai, que eu ouvi ele cantar quando eu era pequena. Amo-te muito como as flores amam O frio orvalho que o infinito chora ama a sanguínea incessante aurora Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças Nunca mais de mim Oh, não te esqueças Nunca mais de mim Obrigado, amor por essa entrevista Obrigada Converso e bate-papo Você bate-papo, né? Gente, até o próximo vídeo A gente gosta muito de vocês, viu? Vocês são muito importantes para a gente Vão aparecer no filme do papai? Oi, gente Eu sou Zequinha Cortaram meu cabelo porque está muito calor Só fiquei com essas orelhinhas compridas agora Tchau, gente Todo mundo feliz para sempre Olha, o Zulu foi Viu, gente? Ah, esqueci O Zulu foi, gente Imagina se não ia Lógico que foi Legal E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto